Olá pessoal, eu sou a Cristiane do canal Cultivando Orquídeas Sem Frescura e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o replante dessa falenópolis que eu ganhei não souberam cuidar e as raízes apodreceram por excesso de umidade eu vou fazer uma poda de limpeza, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês para o vídeo não ficar muito grande estou de volta aqui pessoal, eu já fiz uma poda aqui de limpeza, já tirei todas as raízes podres lavei, agora eu vou deixar ela aqui um tempo, mais ou menos uma meia horinha aqui de molho aqui nessa água, aqui eu coloquei, tem um litro d'água para 10 colherzinhas, 10 gotinhas, 10 gotinhas de Vita Gold, tá bom? e eu vou deixar aqui de molho por uns 40 minutos, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês bora continuar o vídeo, olha lá, eu já limpei ela todinha vou mostrar para vocês, já passei, já tirei da água com Vita Gold eu vou plantar ela aqui nesse casco, é um casco de coqueiro fiz dois furos, passei já o enfarca-gato e eu vou encaixar ela aqui deixa eu prender ela aqui o sol agora resolveu bater aqui, né? está atrapalhando um pouquinho, dando... lembrando que ela tem que ficar bem firme, tá? eu vou prender, pessoal, e já mostro para vocês porque senão eu não vou conseguir aqui, peraí vamos continuar, pessoal, eu tive que mudar de lugar por causa do sol então, olha, eu já estou fixando ela aqui, fiz dois buraquinhos aperta bem, ó para ela ficar fixa aqui, tá vendo? ó, ela ficou firme as asas de floral, depois eu arrumo direitinho tá vendo? ó eu estou pensando, se eu ponho outra aqui vou só deixar uma pó não, mas eu acho que eu vou pôr a outra porque eu tenho essa outra aqui também, ó eu já limpei ela está com as folhas todas murchas embora essa daqui é uma folha nova, está se recuperando já limpei as raízes podre e agora eu vou estar colocando aqui o... o outro fixador vou fazer mais dois furinhos aqui nessa casca vou pôr aqui mesmo do lado deixa eu furar de cá para lá para não machucar a planta eu devia ter furado antes, né? mas não pensei direito então vamos lá tá vendo? do lado está a mesma coisa ó, dois furinhos pegar o enforca-gato passar aqui passar para cá e vamos encaixar essa moça aqui ó eu não vou cortar todas as raízes porque essas outras aqui elas estão boas fixa bem lembrando que eu já passei canela, tá? ela ficou de molho no Vita Gold por aproximadamente 40 minutos feito isso aí, ó prendi ela eu esqueci, pessoal de colocar musgo mas eu vou pôr mais uma vou pôr mais uma aqui e vou amarrar tá? eu vou fixar aqui ver se dá para pôr por baixo aí eu vou deixar assim aí depois eu puro e coloco outro essa aqui também essa aqui, ó para proteger como eu vou fazer uma capinha com um saco de estopa aí eu vou prender aqui depois para segurar e mais uma vez eu vou parar o vídeo para o vídeo não ficar longo e depois eu mostro para vocês o próximo passo, tá bom? tchau